O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. O cartório eleitoral de TAPES vem realizando desde o dia 6 de março o recadastramento biométrico obrigatório para os eleitores residentes do município. O prazo para a realização do recadastramento se encerra no dia 14 de novembro de 2017. Conforme o cartório, apenas 34% dos eleitores já realizaram o recadastramento, faltando cerca de 9.300 eleitores. O cartório eleitoral, localizado na Avenida Getúlio Vargas, realiza atendimento das 10 horas da manhã às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. O atendimento também pode ser agendado pela internet, no site trrs.jus.br. Para a realização do recadastramento, é obrigatório estar portando documentos de identidade com foto e comprovante de residência dos últimos três meses.